Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja com este fé Abençoai as águas, as matas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Canta comigo, Júlio